Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Edo, meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham o nosso trabalho aí Eu fico grato por isso, né? De saber que meu trabalho tá dando certo, né? Muito obrigado! Eu tô saindo aqui pra... tô me arrumando pra ir pro... começar meu trabalho agora, né? Já são aí 8 horas, vou sair já de casa, entregar uma cesta básica, né? Nossos amigos mandaram, que é vocês, mandaram pras nossas amigas daqui, né? E antes disso eu quero fazer um lanche aqui, um lanche pra... pra poder sair Primeiramente eu quero mostrar pros nossos amigos, é bem aqui, olha É um lanche bem natural mesmo, que eu vou comer hoje É do jeito que eu gosto, bem do jeitinho que eu gosto Aqui é um pepino Um pepino que é muito bom Com açúcar E diz que com mel, olha como é que tá, muito bonito Eu vou pegar aqui uma... Uma colher Vou pegar aqui uma vasilha Uma vasilha Uma vasilha Já está aqui uma vasilha Aqui é a mulher que sabe guardar as coisas Às vezes eu pouco sei, né? Onde é que tá Muito bom esse pepino E o cheiro que tá aqui, você nem imagina o tamanho do cheiro Que ele já fala Melão de cheiro Muitas pessoas conhecem ele como melão de cheiro A sardinha vasilha, vou botar essas cascas Ainda tem uma região que chama de pino, outra chama de melão de cheiro Enfim, só quero falar que é muito bom, viu? Muito bom mesmo E olha como é que tá aqui, muito bom É uma massa Uma massa aí, ó Muito boa essa massa E aí quando coloca açúcar nela Ela... Ela se derrete toda Ela... Vai colocando açúcar Ela vai se derretendo toda, toda, toda Vira só mesmo um... Tipo assim um... Uma cambica, né? Fala lá Nossos... Nossos avôs, nossos pais Chamavam de cambica Né? Cambica do melão pepino, né? E é muito gostoso Porque isso aqui é produto natural Produto muito natural, muito bom Viu? Aí tem uma... Uma amiga nossa aqui Que até me ligou Pedindo pra mim arrumar pra ela A semente do melão pepino Viu? E eu tô aqui bem aqui com essa semente Eu vou guardar É um pepino enorme aqui Bem grande Viu? Um melão bem grande Ele dá um trabalhozinho assim pra tirar Porque a gente vai tirar todo... A casca dele é bem fininha Aí a gente tem que começar a tirar de dentro pra fora Não tem como tirar a casca Tem que tirar ele de dentro pra fora, né? Olha que um pedaço Também aqui tá limpo, né? É... Bastante E eu... E eu vou encher essa vasilha Porque eu... Eu gosto tanto Que talvez eu vou até repetir Disso aqui Eu gosto muito disso aqui E aí avisar pra nossas amigas Que... Que tava pedindo a semente Do melão De... Que esse melão é o melão Mela tudo Porque ele... Ele é uma... Esse farinheto assim Ele fica... Tipo solto Aí ele fica, ó Caindo, ó Viu? Ele é um material tipo solto Viu? Aí fica caindo melão Que a gente pega Tá... Como você tá vendo aqui Tá rachado Eu quero deixar Eu vou guardar as sementes, ó Bastante semente Que é pra nossas amigas aí Que... Estão pedindo É... Eu vou... Eu vou mandar pra ela Pra uma amiga que tá pedindo aí fora Aí depois ela... Tem um... Eu quero que sempre ela entre em contato comigo Que ela já mandou até o endereço dela E eu vou... Ela fica sempre me cobrando Ela fica me cobrando Porque eu vou... Vou colocar as sementes pra secar Certo? Aí eu vou secar as sementes E vou enviar pra ela Viu? Viu minha amiga? Você sempre fica me cobrando Que vai dar tudo certo Viu? E outra coisa Eu... Eu já comi isso aqui muito Foi com açúcar Muito bom com açúcar Né? Porque o açúcar Na hora de colocar o açúcar aqui Ele vai... Tipo assim... É... Derreter Né? Vai ficar tipo derretido Mas eu creio que... Eu hoje vou comer diferente Hoje eu vou botar o mel Que diz que é muito bom com mel também Né? Eu nunca comi com mel Mas diz que é muito bom E o mel também é um produto natural Tá aqui Quem tá me filmando aí É meu filho Thiago Muito bom Agora aqui vocês vão ver O que que é gostoso Porque o mel já é muito gostoso E o melão também é muito gostoso Já pensou? Dois gostosos juntos, né? Muito bom Muito bom O pepino já vai se derretendo Quando ele vê o açúcar Quando ele vê o doce Ele já vai se derretendo O cheiro que dá O mel Olha aí Fica tipo assim uma Eu não vou colocar muito mel Porque também O mel também adossa mesmo Aí Eu já coloquei mais ou menos No meio copo E aí a gente também Aquele negócio Só porque é bom A gente vai comer demais? Não, tem que comer devagar Nem que come várias vezes Tem uma coisa boa É porque é boa Eu vou encher a barriga Não Coma um pouco Nem que mais tarde Você come outro pouco E assim vai dando certo O mel Fez aqui O mel deixou ele assim Mais amarelado ainda Olha como ele tá Todo derretendo aí Viu? Muito cheiroso Deve estar muito bom Já se derreteu já Porque ele deu o doce Se derrete com o doce Muito bom O mel deixou assim um pouco amarelado O açúcar ele deixa bem branquinho Com açúcar E eu costumo comer isso aqui Só assim mesmo Eu não sei se tem Outra crescer Que isso aqui Eu não sei Se existe um Um acompanhamento Para isso aqui É realmente As pessoas falaram Que o mel é muito bom Realmente é mesmo O mel dá aquele Parece que dá aquele Último toque Que tava faltando De bem natural O mel deixa Muito bom Muito bom mesmo Nossos amigos aí Que nunca comeram Isso aqui Eles um dia que eles comeram Eles vão ver Vão comprovar Que realmente Isso que eu tô falando É a realidade Que é muito gostoso Isso aqui Eu vou até tirar Aqui uma bolacha Aqui pra ver se combina Essa bolachinha aqui É padeira É uma bolachazinha Que chama de bolacha padeira Isso aqui É da nossa região Aqui né Uma bolachinha padeira Que ela é feita Nessas padarias Uma bolachazinha mesmo De pequena Pequenas padarias Isso aqui Eles Eu não sei bem De que aquilo Que é feito Mas eu creio Que seja feito De sobra de pão É feita Essa bolachinha padeira Aqui Ela é muito gostosa Também Ela é um produto Natural Também E muito boa Às vezes Eu gosto muito De tomar café Como você disse Isso aqui já foi Eu que tomei café Como ela Já hoje De manhã a cedo E ela é muito boa Ela é um produto Muito bom também E ela eu acho Que vai combinar Com isso aqui Bom demais Eu não sei nem Qual é o melhor Porque a bolacha É muito boa Isso aqui é muito bom E o mel Também é gostoso demais Ai Maria Muito bom meus amigos Vocês que Eu já até mandei uma cimento Dessa com uma amiga minha Aqui no Pará E eu espero que ela Esteja nos assistindo Nesse momento Que é a nossa amiga Vanda Né A nossa amiga Vanda Que quando a cimento Chega lá Para ela me avisar Viu Minha amiga Vanda Você me avisa Eu mandei agora Está com uns 3, 4 dias Que eu mandei cimento Para você Aí quando Essa cimento chegar Você me avisa Que Para me saber Se deu certo E aí Já tem uma outra amiga Me pedindo Essas cimentos aqui E eu vou Colocar para secar E vou enviar para ela Para secar Não sei como Porque nós estamos aqui Com uns 3, 4 dias De chuva Viu Muita chuva Agora mesmo Está um preparo de chuva Mas eu estou só Encerrando aqui Meu lanche E vou E vou sair Viu Esse mel É tirado mesmo Aqui da nossa região Também É tudo aqui Tudo da nossa região O mel O melão A bolacha Viu E essa bolachazinha Ela é um produto Bem natural Mas ela Ela consegue Passar aí Acho que uns 15 dias Sem ser consumida E ela não Não é ruim De jeito nenhum Por conta aí O cabulo Porque ela é bem É um produto Naturalzinho mesmo Eu gosto muito dela E ela E a gente Passa aí Uma Ela passa uns 15 dias Sem ser consumida E não é ruim Não Então Quer dizer Se não é natural Qualquer produto É tipo um melão Desse aqui O melão Desse aqui Ele dura aí No máximo 3, 4 dias Ele estando na geladeira Mas depois Ele já Já com o meu novo Pois é Pois é Amigo O lanche está feito E agora Segui a viagem Em frente Né Você que nos acompanha Aí Deixe o seu Joinha Se inscreva No canal Que é muito importante Se inscrever No canal Para nos fortalecer Mais aí Do nosso trabalho Compartilhe o vídeo Com seus amigos Nossos vídeos Não é só isso Não é só isso Como outros Mais aí Que já tem no canal E nós temos Muitos vídeos Boa ainda Para ir para o canal Ainda Né E meu Muito obrigado Meus amigos Por nos assistir A esse vídeo Até o final Você que nos assiste Você que nos acompanhou Nosso trabalho Eu fico muito grato Por isso E até o próximo vídeo Valeu Valeu